Michelangelo Bonarotti, grande Michelangelo, pintou a Capela Sistina, aí o detalhe é a criação de Adão, século XVI já se adentrou e você vê que realmente aqui nós estamos diante de um mestre da proporção. Veja como essa quebrada de pulso, essa abertura de mão, como a composição é pensada para criar expressividade, e se for preciso, dá uma leve distorcida, olha só esse dedo aqui, a gente vai ver aqui na frente, olha esse dedo aqui de Deus, apoiado aqui nesse anjo, você vê que ele tem uma curvatura, é uma distorção, mas é leve, o Deus nem sente que está fazendo isso, você vê que ele não faz com clareza as expressões aqui desses anjinhos, você vê que esse rostinho aqui está quase que inacabado, esse aqui também tem um olhar atordoado aqui, aqui tem um olhar também mais severo e aqui também dois rostos apagados e tudo, mas o que importa aqui é o acabamento, olha só como a qualidade anatômica da proporção aí sim de Michelangelo se coloca. Da mesma forma nós temos aqui a criação de Adão, tem aí Adão, no ápice da beleza anatômica, você pode ver que não há erro aí de anatomia, não há nenhuma possibilidade de distorção, desenho perfeito ele separa o fundo, percebe esse fundo, inclusive ele não dá muito tanto valor no fundo, é um fundo meio esfregado, eu poderia dizer, pode parecer até falar dessa forma, mas é porque isso aqui foi uma coisa feita com esse movimento para dar um fundo, para dar uma estrutura para essa composição, isso é o que ele queria, mas se você olhar bem aqui, o acabamento não é tão perfeito e preciso, e foi feito na técnica de afresco, afresco é uma técnica que você tem que realizar enquanto está o cimento fresco, é uma mistura que você colocava na parede, vinha com a tinta e passa e faz a execução, por isso que parece esfregado na verdade, não é que seja esfregado, ele deu apenas mais ênfase na pele, você vê que a tonalidade é perfeita, é preciso, é hiper bem feito, a pele, a pele, o planejamento, as dobras, os detalhes das figuras principais, certo? Os anjinhos dele já não deu esse capricho todo, ele fez aqui algum acabamento nesse planejamento aqui vermelho que envolve esse grupo todo onde estão os anjos e Deus, mas aqui ele faz uma coisa mais rápida, porque ele tinha que cumprir isso aqui, cobrir isso aqui, certo? Isso não torna menor absolutamente, porque o objetivo dele na composição era exatamente esse, dar essa sensação e dar essa ênfase para o momento da criação, essas duas mãos aqui quase se tocando, criando essa tensão aqui, são muito mais importantes do que qualquer acabamento que possa porventura não ter sido feito com aquela delicadeza que ele fez, por exemplo, a pele das figuras principais. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti